Nossa, chat, eu acho que tá legal isso aqui, tá? Porque eu assisti o primeiro, foi muito foda. Deixa eu dar um contexto. Esse aqui é um... A Fúria fez vários vlogs no Major. Do decorrer da coisa, tá ligado? Do André da Caminhada. E esse aqui é o vlog da Fúria contra a Herói, que foi o jogo que a Fúria mais avançou na história da Fúria. No Counter-Strike, né? Que chegou na semifinal do bagulho contra a Herói. Mano, e foi um jogaço. Nossa, quem tava na arena tá ligado. A gente ganhou aquele primeiro mapa lá que eu falhei. Aqui já é 2x0, tá maluco. E aí eu quero ver como é que tá esse vídeo aqui. Porque eu acompanho de perto, mano. Vou pôr legenda em português. Ah, só tem inglês. Foi jogaço demais esse game, mano. Só o último mapa que foi tristeza, mas faz parte, faz parte, faz parte. Nossa, que azar. O Art deu muito azar no último mapa, cara. Mano, o Art ele joga naquele jeitão, né? MP foda-se, joga avançado. E o Art, mano... Porra, o que ele fez naquele primeiro mapa lá? Tudo encaixava. Naquele outro mapa parecia que as coisas não dava certo. Todos os times estavam anotando a coisa errada. Tudo que tinha pra dar errado, dava errado, cara. Eu tô te perguntando se você tá preparado. Joga pra caralho, Yuri, filha da puta. Vai se fuder, mano. Que moleque constante, mano. O Yuri é a vida toda. Moleque assim, ó... Uma crescente que não para, mano. Moleque constante. Muito foda. Você tá preparado? Eu tenho que tá preparado? É, ó... Mano, eu acho que ano que vem o bagulho vai ser louco, tá chate? Porque esses moleques vão estar de um jeito absurdo ano que vem, mano. Óbvio que você tem que vai preparar. Eu consigo ser preparado. Eu tô pronto. Eu quero saber se você tá pronto. Eu tô pronto. Eu acho que eu tô sempre pronto. Eu tô sempre pronto. Eu tô pronto. Caralho, irmão. É no final, quem diria. Vai lá. Eu tô bem louco, irmão. Eu vi que o barato tava louco quando duas tias estavam falando. Ele tá L. De uma outra tia que no Twitter mandou. Por que que eles estão com essas arminhas e não pegam... Então eu tô esconder o pendrive ali, mas eu vi, hein? As metralhadoras. Ah, eu vi, hein? Porra. Oi, Diguidin. Oi, Diguidin. E aí, meu parceiro. Tô preparado. É, não pode mudar ninguém. Também acho que não... Mas acho que não vai mudar ninguém, não. Menos da Fúria cravado. Bem posicionado. Morria pros caras da Herói Cabrino. É, mano. É foda. É foda. E o Sushi também entrou no jogo. Aquele outro cara lá que eu esqueci o nome. Tava até na festa da Fúria, inclusive. O cara começou a dar uma bala. Coisa de louco. Ô, Gabriel. Obrigado pelos 13. Tamo junto, querido. Caralho. Ainda não. Oi, Júlia. Tudo bem? Mas eu vou ficar lá depois da preparação. Que é o objetivo, é isso? É, o objetivo da preparação é deixar a gente preparado. Run. Por isso que a gente ainda não tá. Tá bom. Só o saldo da preparação. Que isso, mano? Iiiiih... O Jato, quer que eu tire a legenda? Eu tiro a legenda. Muito grande. Então tira o pé do acelerador. Eu não, Drop. Aí, então, põe mais freio. Eu põe pra derraper e acabamos. Tive alguém que precise da legenda, minha vida, que daí que eu põe o meu panho. Ele olhou e falou assim, ô, leva pudim lá pro hotel pra mim. Eu, que marguice, cara. O cara me pude pudim. Eu não falei isso, não. Até a Alina mandou mensagem, o Adriano separou o pudim aqui. Eu falei, não, pô. Falei, depois. Depois é um pudim lá. Eu falei, não, pô. Aí, Alina mandou mensagem, não. Tu levou o pudim. Eu falei, não, que pudim. Pô, Betis. Estamos aqui, gente. Obrigado, Betis. É nóis. Valeu, valeu, valeu. Imagina, meu irmão, que tá vendo aquela explosão toda e o jogador pedindo pro poder. O Akali é velho, mas é tão bonito. O Akali é velho e bonito. O Akali é bonito. O Akali é um cara bacana. Gente boa pra cacete. O cara é bonito. Gente boa pra caralho, o Akali. Mano, nós vamos salvar o mundo. Isso é zica, Akali. Tamo junto. Chave, Perfimco. Fala comigo, irmão. Fala com nós. Fala com nós. Fala com nós. Fala, gente. Fala, fala você. Vai lá, dro. Vai lá, dro. Fala você. Fala, tipo, eslava ou crema. E aí você fala heronhão ou eslava? Olha o Caicão. Herói. For de herói. Heronhão. Heronhão. Eu vou falar de você, droga. Eu quero ir um copo. Eu vou colocar nesse centro. Eu quero ir um copo. Eu quero ir um copo. Eu vou dar ruim, sabe? Eu vou dar ruim. Eu vou dar ruim. Eu vou dar ruim. É isso, cara. Ai, tava tendo tatuagem lá da FURIA no bagulho. O que é essa aqui, Bredão? O safe é bonitão mesmo? Olha esse aqui. Olha esse aqui. O nosso cameraman. Eu não jogo isso aqui amanhã. Salve. Acabei de vetar aqui. Os caras ficaram inferno. A gente fica consciente. A Decider é NUC. Bora, que bora. Como assim a Decider? Quem que é a Decider? Pega os mapas que sobram e faz o RNG. Como é que funciona isso aí? Pode explicar pra mim alguém? É o mapa que sobra? Pode crer. O único mapa que sobra no pique. Pode crer. Meu Deus, cara. Corta. Olha isso. Doze. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Tô junto. Desculpa falar do meu cachê. A minha é aquela que a gente faz na praia, tá ligado? Qual que é o nome daquela tatuagem lá? Ô, João Dupão. Obrigado pelos 16 meses, João Dupão. Deus abençoe, meu querido. É nóis pra caralho. Obrigado. Eu acho que é muito foda, tá? Essa arena aqui lá é Geonesse Arena no Rio. É a mesma arena que vai ser o show do Harry Styles. Muito foda, ó. O bagulho é grandão, é um forno, é um inferno, é um caldeirãozão, tá ligado? A gente precisa fazer isso muito bem feito hoje. Eu vou falar de novo. Hoje o jogo é perigoso, mano. Perigoso. Não vamos deixar ser mais perigoso do que ele é. E o único jeito da gente não deixar é se a gente colocar pegada na comunicação e na energia. Se vocês baixarem a energia, aí que os caras vão entrar na nossa cabeça. Não deixe isso acontecer, galera. Vocês estão com tudo o que vocês precisam. A gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tá pronto pra essa conta. Mas não vamos deixar de entregar nada. Porra, ontem foi tente pra caralho, entregando pra caralho. Hoje tem que entregar mais, mano. Se cobrem, se motivem. Se ajudem a todo momento, mano. Não podem esquecer disso. Que é isso que tá trazendo a gente aqui. Além da técnica, isso tá trazendo, mano. Renan, eu vi pra caralho. Muito foda, Renan. Tá maluco? O filho do Trainer Rock é filho de Peixe Peixe É. Moleque, vai ser um absurdo. Espera uma banda boa pra eles. Vocês chegaram num momento, cara. Tipo, ainda falta 45 minutos, tá ligado? Mas todos os processos e todos os jogos que a gente fez. Vocês estão no mesmo setup, assim, cara. Resenha. Mó energia boa. Mó curtição. A gente dando risada. Tecnicamente, vocês entregando o máximo, cara. Não tem ligué. Não tem, sabe? Conversa fiada. Vocês fazem tudo o que tem que fazer. E aí vai chegando mais perto do jogo. Vocês vão se eletrizando e vai focando. E o caralho é pato. E uma coisa que eu percebi nos últimos jogos, tá ligado? Vocês estão conseguindo fazer uma parada que é mágica, cara. Vocês têm que pensar em fazer isso hoje. Separar a voz da performance. Às vezes a performance não tá do jeito que você quer, tá ligado? Só que você pode colaborar com a voz. Normalmente, nenhum atleta faz isso. A performance cai, cai tudo. Visão, Akari. Não consegue falar. O cara choca. O cara vai murchando. Até que depois... Visão, 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 visão. Começa a voltar. Vocês estão começando a desconstruir essa parada, tá ligado? Se vocês fizerem isso, sem front, dava pra ver claramente. Teve uma hora que você não tava performando do jeito que você gostaria. E aí você vai junto. De repente deu pra perceber, cara, que o Art deu uma chamada foda, tá ligado? O Art deu uma chamada positiva pra caralho. Você começou a se desgrudar. Antes da sua performance subir, você começou a voltar. Com voz. Aí daqui a pouco ela vem junto, tá ligado, cara? Aí quando vem junto, fodeu. Aí o maior exemplo disso foi você, cara. O Art foi ridículo. Quando você começou a falar muito, você não tava jogando muito ainda. De repente você começou. Bum. Vai! Vem! Vai! 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 Porra primo, muito foda. Tá ligado? Fica focar nisso, cara. Eu vou entregar. Se a bala não tiver entrando, se eu tô dando um azar, uma parada. Entrega a voz, cara. Entrega a voz o tempo inteiro, tá ligado? Hoje é mais um dia que a gente vai dar nosso máximo. Junto, velho. A gente tem que estar junto nessa porra do... Tadinho do Guerri, mano. Que situação? Imagina o... Imagina pro Guerri a situação dele estar na porra do Brasil. O meijo no país dele. Primeiro meijo na porra do país dele, a FURIA jogando. E ele não poder estar junto com o time. Por causa de uma injustiça Não é porque esse bagulho que rolou lá do band dele Muito foda essa entrada foi Pobão que eu já vou sair daqui estigado pra jogar certo Nossa, comi gostoso Comi bem, chat Nossa, safe, gigante Ô chat, se eu não me engano, nesse jogo aqui O Sushi, ele começou a matar No 14º round, se eu não me engano Calma, vamos ver, vamos ver Se liga, ó, 4 mortes já 4 rounds, o Sushi não matou ninguém Ó, 9 mortes, o Sushi não matou ninguém ainda Mano, e a Ariana daquele jeitão E dali, 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 e dali Vamos, Art Yuri Mano, tem um dos vlogs Mano, tem um dos vlogs, que eu não sei se vai aparecer nesse aqui, que tem eles dando a calma pro outro, é muito foda A gravação deles jogando ao vivo, tá ligado? Todo mundo calminho dando a calma, muito foda Nossa, minha perna tá pegada Vamos, Cacerato, vamos Cacerato Nossa, foi bonito esse clutch do KS Ah, não foi esse Amassou Foi 2v1, teve um clutch bonito Esse é contra o Spirit? Não, esse jogo aqui é contra quem? Contra a Heroic Esse foi o mapa 1 contra a Heroic Tô confundindo com o jogo da nave, cara Esse jogo foi o da Nathoy antes Onde eu tava? Calma Da Spirit que teve a calma de creche Se a gente quiser achar um jeito de perder esse mapa, de perder esse jogo, é perdendo intensidade de comunicação De qualquer outra maneira, vai dar não Se vocês pegarem o que vocês estão fazendo, o jeito que vocês estão fazendo, com a vontade, o que vocês estão imprimindo O ritmo que vocês estão colocando, a alegria, o caralho, e fala, empolga, e elogia Ah, não esquece, esquece Nossa, verdade, mano Quando o time deles pausava, mano, o Gal falava Eles pausaram, aí a arena ficava maluca, pisando assim no chão Aí todo mundo começava a dançar lá pra lá e pra cá Começava a pisar no chão, muito foda, muito foda Não tem como Ou seja, agora Tomou uma porrada Tomou duas porradas E começar a reverter esse tipo de vibração Não vamos deixar A gente se forte Não deixa Não deixa nada de empolgação excessiva, tá ligado? Pega isso que a empolgação entra só num voz, mano Lembra daquela parada Separa a pedrofórdia e sai de voz Entra só num voz E pau, né A triboneira Meu caveirão Vamos torcer com raça e com coração A triboneira Nossa, é Sanciente É Sanciente Mano, não é Sanciente A gente foi quase, cara Vai, KS Calma Amassou Esse cara aqui ali é o problema nosso Esse cara joga muito, cara Kadian 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 Amassou, KS Olha o Sushi Esse jogo o Sushi jogou Lembra que aquele mapa lá O Sushi demorou 16 rounds pra matar? Esse aqui no começo do jogo Ele tinha matado já muito 21 kills Mano, e a Fúria me fez um 15x15, né, mano? Tava 15x5 A Fúria fez 15x15 Nós não ganhamos Cara, como é que pode? Deixar de um detalhezinho ou outro, mano Ô, Ipa Mano Até a gente chegar no round 15 e empatar, mano O coração nosso doía, mano Mano, eu conheci esse moleque aqui na festa da Fúria O Jabi Jabi Jabi, 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 Jabi Nossa, o KS jogou muito nesse mapa Mano Mano Se liga, 15x14 Yuri 15 kills White 13 Drop 14 Safe 21 KS 32 kills, mano Agora, né, vai ver os caras de lá Ah, os caras de lá estão todo mundo jogando bem Isso que é foda, ó 20, 23 16 23 17 Ó, 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 ó Nossa, o drop amassou nessa play, ó Ele vai queimar o cozinho dele e depois ele mata o cara de lado Amassou Que play, mano Agora o KS chega e completa Não é agora Vamos, Art, amassou Pô, pra jogar do jeito que o Art joga, você tem que ser psicopata, mano Porque o cara joga nos pixel off-angle Ele joga com uma MP, foda-se, mano Nossa senhora, tem que ser sangue frio isso aí Muito da hora, né E é muito louca essa play Larkiana, assim, muito foda Vamos, drop Ah, ele vai comer o drop Ah, esse foi o clique Se esse jogo tivesse 14 e 5 Eles não tinham tempo de voltar, tá, cara O surto vai vindo tão grande, cara Dá pra um susto tão grande psicológico, assim, ó Que ele sai do corpo, tá, cara Quando a gente começar agora do zero Se a gente imprimir um ritmo forte É capaz que eles tomem um susto tão grande, mano Que não tem jogo É, tem que começar forte É capaz que eles tomem susto que não vai ter jogo, tá, entendeu Que não vão conseguir voltar O que que precisa? Que vocês entrem assim, ó Começar forte Inspirar frango, entendeu Não pode ter tempo de pensar em Puta, deixa eu respirar um pouquinho Deixa eu não sei o que, cara Um pau, um pau, um pau Tadinho Mano Mano Que agonia bem irritadinho Nossa, o look deles foi boa demais também Nossa Vai Yuri Ai Cara, esse jogo Nós não entramos tão bem, né Muita coisa deu errado Cara, e aquele bagulho que o Akari falou, né, mano Você não pode deixar a energia do 5 ali baixar Porque se a energia baixa E ninguém começa a assumir e querer motivar A galera fala menos E fala menos Menos cal Consequentemente Vai tomando um amasso Um amasso, tá ligado? Aí vai estressando E depois que estressa Acabou Não tem mais jogo Muito foda, mano Mas tem situação que um jogador Ele precisa passar Pra ele aprender E a melhorar com isso Mano, o que que esse Major Foi bom pra Fúria, mano Que cabuloso, mano Que eu tô até com medo Do que que vai vir pro futuro Que esses moleques vão voltar sangue Nos olhos de um jeito absurdo E o Akari fala assim, ó Vocês tem meia hora pra ficar triste Não vai ficar triste 3 dias Se lamentando, não Perdeu, é isso Acabou Meia hora Tá triste, passou É nóis Vambora Segue a cabeça E vai viver a vida, cara Perdeu, já acabou Vai mudar o que? Legal isso Vai te pegar Tu sei que vai te pegar Tu sei que vai te pegar O próximo vai ser mais fácil O próximo será Será melhor Pior que eu entendo, mano Porque eu saí da Arena Nossa, sabe quando você sai Cabisbaixo, assim Mano, aquele bagulho Porra, que bosta Mano, foi por uma MD3 Que nós não fizemos 2-0, cara Uma MD3, primo Uma MD3 Não colocou na porra Da final do Major Mano, mas os caras Tem uma coisa Que é difícil Você ver o bagulho Que é essa união Que é esse bagulho Da hora, tá ligado Mano, nossa Essa line da FURIA aqui Vai render muita coisa No que vem 2023 é o ano Chate 2023 é o ano Agora, de 2 a 1 Da Heroic A felicidade é enorme É muito orgulho É... Fui dormir triste nesse dia Foda que agora Só tem jogo lá pra fevereiro Pois é Futebol também Mocota sem acompanhar Quer dizer, vai ter a Copa do Mundo, né? Falei bosta E se eu não me engano Ano que vem O Guerri volta, mano E o Guerri é muito importante Pros meninos Mano, fala com seu pai Obrigado pelos 13 meses Mano, é nóis Manoel Manoel Foi pro céu E continuar essa história Ela traz um peso muito grande Sete meses Que 19? Acho que a gente conseguiu unir Muita gente aqui no Brasil Atrás Sete meses consecutivos Ô Santos No total Você tem 19 meses De sub aqui pra mim Você tem sete meses De streak in a row E 19 no total E aí, mané usado Ficamos aqui até o penúltimo dia Ficamos aqui até o penúltimo dia Vamos cantando Nossa, que dor no corpo O cara vai tomar no cu Meu amigo No final do dia Nossa É nóis Guerri Filha da puta Ano que vem Ele vai amassar Essa porra Ano que vem Ele vai amassar Atrás de vocês Que tá fazendo E a equipe toda dele É sensacional Toda vez que eu assisto Eu pego uma pipoquinha Parece que eu tô assistindo Netflix Ou qualquer streaming aí Que todo mundo gosta de assistir Então entra no canal Não só assista Mas como curta Eu quase tei dois Eu caí ontem, Manoel Eu caí ontem Mas eu tô a uma partida de subir Compartilha Comenta E dá o subscribe Se inscreve Tem muita gente bacana aqui Que vocês querem Vocês podem conhecer mais Vamos, vamos, vamos 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 A tribuneira Meu cadeirão Eu tenho certeza Vocês vão gostar De cada um Beleza Obrigado Por terem chegado Até aqui E Olha 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 Ai Tava naquele cantinho ali em cima Eu e o Manel também Tava junto É galera Como que eu posso agradecer Torcida de todo mundo Pela fúria Cara Essa foi uma pergunta Que eu me fiz E é muito difícil de responder Bem difícil Porque O amor e o carinho Que a gente recebeu Eu nunca tinha vivenciado Na minha vida E antes de agradecer Eu gostaria de dizer que Esse Major Pessoalmente Pra mim Foi a melhor experiência Que eu tive na minha vida E sem dúvida nenhuma Vocês fizeram parte disso Parte integral disso Porque se não fosse vocês A gente Não teria colocado O Brasil No ponto mais alto Do esporte nacional E mundial Então É Meu muito Obrigado As organizadas As pessoas Que foram presencialmente Ao evento As que ficaram em casa E vibraram Como se estivessem na arena Vocês podem ter certeza Que vocês nos ajudaram muito A chegar Até onde a gente chegou E foi graças a vocês Que a gente persistiu Que a gente lutou E foi até o fim E o sexto jogador Tava lá É óbvio que A derrota machucou Mas a felicidade Da história Que a gente Escreveu É muito maior Do que A dor da derrota E a gente E a gente sabe Que foi só o começo Então Meu muito obrigado A todo mundo E É aquilo né Eu vou torcer Pra furar Ser campeão La tribuneira Meu caldeirão Cara Eu escutei essa música E Ia dormir Pensando nela Revendo os vídeos Só Queria agradecer Todo mundo Tamo junto galera Beijão Eu escutei essa música 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 NAB vs FURIA NAB vs FURIA foi mais final do que a própria final foi E o Major também foi uma semana longa né mano A galera começa a ficar cansada mano A galera falou que não foi muita gente na final Porra o brasileiro tava triste E cansado mano Porque nós tava todo mundo muito cansado mano Todo mundo cansado Ficava o dia inteiro Fan fest O rolê cansativo O dia todo cara